Eu vou ficar indo de forma que não estou passando. O que é muito bom? Eu vou ficar com o tempo, mas sim. Eu também gosto de ver. Eu 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 gosto de ver. Vão ver. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 E aqui não tem fruta corta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?